Oi, meu nome é Mayra Ellen, eu sou Missin Terra Tauá 2019. Eu tô aqui pra fazer um convite mais especial, pra vocês ficarem ligadinhos na TV Web, que em breve vai sair uma entrevista incrível do Flaviano Oliveira comigo. E eu vou estar falando pra vocês tudo sobre esse mundo, o mundo que eu amo e o mundo dos sonhos, o mundo Miss. Um beijo e um abraço.